A Coromoda, a mais importante feira de calçados e artigos de Coro, abriu o calendário oficial de feiras e eventos na América Latina. O evento, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de janeiro, no Expo Center Norte em São Paulo, reuniu novidades e tendências do setor. Mais de 250 expositores apresentaram as suas novidades ao mercado. Eu sou Wagner Jacinto, eu sou de Santa Catarina, sou diretor da empresa Stase. A gente vem participando das feiras regularmente porque é um modo da gente fazer mais contatos, abrir clientes, fazer novos negócios. Também tem a questão da importação, exportação, que os clientes estão vindo, participando bastante da feira. Então, para a gente é muito produtivo esse negócio de ter o contato dia a dia com o cliente aqui na feira, porque só com o representante muitas vezes fica muito frio. Aqui o contato da empresa diretamente com o cliente, a gente entende o que o cliente precisa e o cliente passa para a gente a necessidade. Então, fica mais fácil se afinar. Beleza? Bom, sou Alex Zimmermann, da Treze Espadrilhas, somos do Rio Grande do Sul e a Coromoda para nós é uma história de vida, porque nós nos criamos tendo a feira e a feira é de suma importância para consolidar o inverno. Também é um ponto de encontro com clientes que já são clientes ativos e conhecimento de novos clientes, principalmente agora, com essa abertura do Brasil, para que a gente volte a exportar em um volume importante. Então, para nós a feira é fundamental e a gente vai se manter nela por bastante tempo. Olá, beleza? Eu sou o João Guilherme, da JGX Representações. A importância da Coromoda para nós é expandir o nosso mercado e mostrar para todo mundo o que a gente tem. A gente já trabalha muito forte em São Paulo Capital e a Coromoda vai servir para a gente expandir o nosso mercado. São mais de 10 marcas que a gente assessora hoje e está sendo muito importante e foi muito válido esses 3 dias de Coromoda para nós. A gente agradece muito. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Gonçalves, sou diretor da marca Mr. Silver. Estamos aqui na edição da Coromoda de 2020. Felizes pela retomada do crescimento do mercado, esperamos que seja um ano promissor. Estamos trabalhando para isso com nossa nova coleção de produtos e a feira foi importante. E agradecemos aos nossos clientes, nossos fornecedores, os colaboradores por mais uma etapa. Estamos confiantes nesse ano de 2020 e nas próximas feiras e nos eventos que ocorrerão. Tchau. 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 Tchau.